Mas não dá pra entender a cabeça do homem O PP pra melhorar e o Amarildo some O papo é direcionado lá pros governantes Os azuis às vezes são pior que os traficantes Pesca de mil homens do exército ocuparam pela manhã Mas duas localidades do complexo da Maré Com a ajuda de um mapa, a tropa fez o reconhecimento das ruas E se dividiu entre as comunidades Nova Holanda e Vila dos Pinheiros Consideradas as mais perigosas da região E de blindado e sai atirando a ele Do nada aparece arma, já virou suspeito Forja droga em ferido por bala perdida Na imprensa a opera foi bem sucedido Mas existe só dois jeitos de tratar esses caras Se não fosse pelos mora, nós tacava é bala Mas pra acabar a covardia aqui no Morrão O mano escolheu a via da corrupção vai Vai passar a mão só pra tu ver como é que tá o SUS E se precisa de remédio, ó, pede pra Jesus Ou enquanto isso o dinheiro sendo desviado Devia ter o PP lá por deputado Mas o Rio de Janeiro, ó, continua lindo Continua a milhão, mas com o bico escondido Esse papo de o PP é bagulho pra grito Os cana tá de rolê, mas tá tudo fluindo Então cadê o sorriso das crianças? O Rio é um montão de cracolândia E tudo isso me deixa bolado O menorzão tá tudo revoltado Então cadê o sorriso das crianças? Tu passa ali, tu passa ali, tu vê o mato pra colândia E tudo isso me deixa bolado O menorzão tá tudo revoltado E depois cresce e quer andar trepado Mas não dá pra entender a cabeça do homem O PP pra melhorar e o Amário do some O papo é direcionado lá pros governantes Que os azul às vezes são pior que os traficantes 10 mil homens do exército ocuparam pela manhã Mas duas localidades do complexo da Maré Com a ajuda de um mapa, troca-se no reconhecimento das ruas E se dividiu entre as comunidades Novo Holanda e Vila dos Pinheiros Consideradas as mais perigosas da região Vende blindado e sai atirando ae Do nada aparece, arma já virou suspeita Forja droga em ferido por bala perdida Na imprensa a opera foi bem sucedido Mas existe só dois jeitos de tratar esses caras Se não fosse pelos mora, nós tacava é bala Mas pra acabar a covardia aqui no morrão O mano escolheu a via da corrupção vai Mas passa a mão só pra tu ver como é que tá o SUS E se precisar de remédio, eu pede pra Jesus Ou enquanto isso o dinheiro sendo desviado Devia ter o PP lá por deputado Mas o Rio de Janeiro continua lindo Continua a milhoma por bico escondido Esse papo de o PP é bagulho pra gringo Os cana tá de rolê, mas tá tudo fluindo É, então cadê o sorriso das crianças? No Rio tá um montão de cracolândia E tudo isso me deixa bolado Por menorzão tá tudo revoltado É, então cadê o sorriso das crianças? Tu passa ali tu vê uma cracolândia E tudo isso me deixa bolado Por menorzão cresce tudo revoltado E depois cresce quer andar trepado O aparato era de guerra Tanques, carros unidos e armamento pesado